E aí galera do canal, tô aqui de volta. Hoje é um dia daqueles que a gente começa a temporada, né? Que é armar isca. Olha, trouxe umas seis iscas aqui. Tô num lugar aqui bem bacana pra armar isca. Eu acho que vocês já estão escutando pelo barulhinho, né? Pertinho daqui da cachoeira. Lugar lindo, tem bastante árvore aqui perto. Já armava aqui uns tempos atrás. Costuma pegar abelha, então é um lugar muito promissor assim que eu considero. As iscas estão aqui no Imbornal aqui. E olha esse lugar aqui. Uma cachoeira aqui, bem bonita essa cachoeira. É próxima aqui onde eu moro. Aí, olha, uma vista muito bacana aqui. Cachoeira perigosa, a gente não costuma tomar banho nela, porque ela é bem perigosa. É bonita assim, dá pra tirar foto, mas é bem perigosa. Eu vou estar armando umas iscas lá pra baixo, lá no fundo. Olha só essa cachoeira aqui. E eu vou armar umas iscas aí pra cima da cachoeira também. Então vai ser mais ou menos esse lugar aqui que eu vou armar hoje. Vou armar mais iscas aqui em cima e só umas duas aqui embaixo. Mas olha só, bonito, né? Aqui o lugar. Muito bonito. Então bora lá armar as iscas. Mas o primeiro obstáculo é aqui, hein, gente. Tá maior escorregão aqui, cair dentro d'água não vai ser muito bom. E outra coisa também, hein? Sanguessuga. Esses córregos assim costumam ter sanguessuga. As três sanguessugas que pegaram no pé, outra vai ficar bonito. Tá fresquinha a água. Olha as piabinhas, ó. Prontinho. Não tem sanguessuga no pé. Tá tranquilo. Bora lá, ó. Vou começar a armar por aqui. Ih, gente. Pior que eu já tô achando um lugar bom aqui, viu? Mas acho que eu vou armar mais escondido. Aqui tá muito... Muito exposto ainda. Não gosto de armar isca assim. Pra todo mundo ver, não. Dá mais uma olhada por aqui. Mas esse aqui já é um bom lugar. Eu já armarei aqui. Vou armar numa árvore aqui, galera. Que aqui eu já peguei uma vez. O único ponto negativo desse lugar aqui é o tal do quartinho do lagarto, viu? Detona as escas quase tudo. Por isso que você não pode usar a isca reciclável aqui que já tá aberta. Porque aí é um prato cheio pra eles. Então é... Aqui tem que ser a isca novinha mesmo. Vou armar por aqui já, hein? Uma aqui bem de boas. Acho que eu vou armar aqui nesse meio aqui, ó. Galera, a primeira isca marca armada aqui já. Eu ia armar ali, só que eu achei a árvore não tava muito na vertical. Eu fiquei com medo de armar aqui, assim, nessa posição. E chover e ficar empossada a água dentro do joelho. Então eu optei por armar aqui, olha. Quando o sol vira, já bate sombra aqui, ó. Então não vai ter risco, não. Então é uma das primeiras isca que foi armada aqui. Bora armar mais, bora armar mais. Olha, acho que eu vou armar uma aqui também já. Mudei de ideia. Não vou armar tão próximo assim, não. Vou sair mais espalhada e vou armar mais espalhada. Vamos pra mais pra longe aqui. Mas espalhada é melhor, né? Aumenta o raio de distância. Eu vou subir um pouco a ladeira aqui. Pra esses cantos aqui eu não armei ainda, não. Olha o lagartão já, olha lá, ó. O que eu tô falando? Deixa eu ver nem pra ver mais. Olha lá esse mexendo lá, ó. Aqui a zona dos lagartos. Ô, mas ele pega uma isca. Acho que eu vou mais é tratar desses lagartos do que pegar abelha, viu? Porque eles vão comer tudo. Deve ficar esperto com eles. Armar um pouquinho mais alto. Bora ver se a gente acha alguma árvore bacana aqui pra armar. Olha lá, ó. O lagartão. Parece dinossauro. Já vi dois hoje aqui. Mas bora focar, né? Armar as iscas aqui, ó. Se eu subir esse morro aqui eu já cansei. Essa é a realidade. Tô cansado já. Tô fora de forma. Cansa, viu? Bora lá. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Troca aqui em cima. Não tô vendo a árvore mais grossa, hein, gente? Quando eu achar um lugar promissor aqui eu mostro pra vocês. É, gente. Subi aqui. Subi. Cansei. Não achei muito lugar promissor, não. Mas vamos voltar de mão vazia. Eu gostei desse lugar aqui, olha. Protegido da sombra. Vou armar ali entre o meio ali, ó. E é sucesso. Sucesso. Deixa eu só me enfiar aqui dentro, né? Porque eu tô tão cansado que eu tô até com preguiça de entrar aqui no meio. Mas bora tentar. Olha só, gente. Abri até um caminho aqui que tinha muito mato na frente, ó. Ficou chique aqui, viu? Top demais. Ficou luxo. Luxo. Saber que ele não quiser morar aqui, ela não sabe fazer escolhas boas na vida dela. Porque é um lugar perfeito esse aqui pra morar, não é? Vocês concordam? Olha só. Perfeito. Perfeito, né? Bora pra mais, ó. Tô todo suado já. Bora pra mais. É. Vocês viram que eu tô armando com fita, né? Aquelas fitas de bordado. Gente, essa fita é muito resistente. Ela é barata. É uns... É... É 50 metros aquele rolinho. 18 reais eu paguei no armarinho ontem. E ela é boa que, tipo assim... É... Tipo, pegou ali, né? Daqui 3 meses vem aqui e pega a isca. A fita tá lá ainda. Se eu quiser eu posso cortar e armar em outro lugar. Porque a fita não estraga. Ela é bem resistente mesmo. É uma coisa boa também que... É... Eu vejo muita gente colocando prego em árvore. E a gente não faz isso. Porque... Esses pregos, assim... Negócio de pregar a árvore. Você fura, né? O tronco e... Você abre passagem pra doenças. Diversas doenças. Na árvore, né? E pode até... Até acabar acarretando a morte da árvore, né? Tem esse negócio de furar... Árvore. Pregar coisa em árvore. Isso não é muito bom, não. Eu não recomendo isso. Eu sou mais... Armar aqui com a fitinha. Que é mais de boas. E não faz mal a nada na natureza. Agora eu vou descer o morro aqui. Porque aqui eu não achei muito promissor, não. Lá pra baixo tem os lugares melhores... Pra tá armando. Eu vou passar aqui perto onde o lagarto tava. Será que o lagarto ataca? A pessoa acha que não, né? Se atacar, nós correm. Ele tá por aí. Olha só que caminho bacana aqui, ó. Será que tem árvore ali no meio? Não. Só tô vendo uma árvore fina. Gostei bem, não tô por isso. Mas aqui já é um bom lugar também, hein, gente? Olha só. Eu já armava uma aqui também. Eu acho que eu vou armar, viu? Vou armar uma pequenininha aqui. Eu trouxe uma pequena. Eu vou armar essa pequena. Achei promissor aqui. Mais uma armada aqui, olha. Essa aqui é de um litro só. Isso aqui é um litro de álcool. E eu tava guardando atrativo dentro dele. Aí já tava com o cheiro da abelha, né? Já vou, aproveitei e peguei ela logo, né? Com o atrativo que tinha aqui, acabou. Peguei e armei. Essa aqui que eu costumo pegar já tá aí também. Nem comentei com vocês, assim, quais abelhas, assim, eu espero capturar hoje, né? Eu queria todas. Furuçu, mandaçaio, manda guari, tubuna. Só que aqui é difícil, viu? E essas iscas pequenas de dois litros não pegam. Não costumam pegar essas abelhas maiores ainda, né? Mas eu armei mais, assim, com fogo de pegar já tá aí mesmo. Que eu sei da minha região aqui. E é difícil pegar outro tipo de abelha. Se acontecer de pegar alguma mirim, alguma tubuna, alguma coisa diferente aqui. Pode vir que eu tô pronto. Mas, é... Não costumo pegar essas abelhas aqui, não. Aí eu até evito, assim, de armar a isca maior mesmo. Mas, é... Se pegar, eu aceito também. Se pegar, eu aceito. Mas, bora lá continuar aqui. Tem... Tem mais quatro ainda pra armar. Bora lá. Bom, bom. Eu tô quase aqui no... No ponto final aqui do que eu quero armar. Só vou armar mais umas... Duas aqui na... Nesse lugar aqui na parte de cima. E o restante eu vou armar aqui na parte de baixo. Lá na parte de baixo do Porto da Cachoeira. Gente, eu vou armar aqui em cima. Vou armar por aqui, olha. Tem uma árvore grossa ali. Bacana. Vou armar duas aqui. Gostei desse lugar aqui. E perfeito. Vou armar... Uma aqui nessa árvore. E a outra ali no meio, olha. Pra ficar bacana aqui também. Mais uma armada aqui. Olha, bem bacana ficou essa aqui também. Aí vocês tem que observar detalhes, gente. Quando vocês forem armar de vocês, olha. Olha na posição com a armeia. Eu armei na posição contrária o solo. Agora já tá tarde. O sol tá naquela direção lá. Então olha só o tanto de tempo que essa isca aqui vai ficar... Fora do contato direto com o sol, né? Porque eu tô vindo aqui agora. Eu não sei se bate sol desse lado aqui. Mas analisando aqui, olha. As árvores, os arbustos que tem aqui na frente. Na parte da manhã não vai bater sol aqui não. Então, eu amarrei na posição contrária, né? Na parte da tarde também não vai bater. Então é só isso que aqui tá tranquilo. O sol não vai ser um problema pra ela. Ali eu tinha falado que eu ia armar ali. Mas eu não armei ali não, que eu achei próximo. Eu armei um pouquinho mais afastado. Na árvore de baixo. Armei nesse lugar aqui, olha. Também contrário ao sol da tarde, olha. Tá vendo ela? Então ficou bem top esse lugar aqui também. E posso ficar despreocupado também. Que não vai pegar muito sol forte não, olha. Bem bacana, bem tranquilo aqui também. Sobrou uma isca só. E vai tá a preguiça de ir lá embaixo. Descer aquela cachoeira só pra armar uma isca. Acho que eu vou armar essa isca por aqui mesmo. Vou achar outra árvore aqui. E outro dia, no próximo final de semana, eu trago mais umas quatro iscas e levo pra armar lá pra baixo. Porque eu não vou descer lá só pra armar essa isca não, que eu tô cansei já. Vou achar uma última árvore aqui. Na hora que eu achar uma eu mostro pra vocês. Gente, eu já achei. Eu achei de cara. Vai ser essa daqui mesmo. Olha só que lugar bacana pra armar. Tem um ali na frente também, né? Vou dar uma olhada ali na frente, mas eu acho que eu vou armar aqui mesmo. Olha só. Arramar no meio dos dois troncos aqui da árvore. Vai ficar top também, viu? Acho que eu não vou nem lá na frente não. Vou arrumar aqui mesmo. Isso aí. Última isca armada. Última isca armada. Lugar top também, gente. Eu vou ser sincero. Esse lugar aqui não merecia uma isca de dois litros, não. Mereci uma de cinco, viu? E ia encaixar perfeitamente. Olha aqui. Perfeitamente. E olha a posição boa que ficou também. O sol tá naquela direção, né? Então o sol da tarde não pega. E tem um tronco aqui também. O da manhã também não pega. Então essa isca aqui também, sem problema de pegar sol nela. Vou tirar uma foto aqui pra... Ficou muito bacana essa isca aqui também. Então iscas armadas. Armei seis hoje. Eu não gosto de armar muita não, porque cansa um pouco. Tem que andar muito. Mas já foram seis hoje, semana passada. Semana passada eu tinha armado mais uns... Mais uma... Semana passada eu armei sete. Já tem onze iscas armadas, que eu armei nessa temporada. E tem umas lá recicláveis, que eu vou armar também. Só que aqui não dá certo. Aqui eu não posso armar. Por causa dos lagartos, né? Tem com a tique também. As recicláveis eu vou armar em lugar assim que eu nunca vi presença de animais, assim. Que possa vir abrir a isca. Mas, galera, cansei. Vocês cansaram também? É... O vídeo de hoje foi esse. Eu acho que deu, assim, pra ter uma noção muito boa de como armar as iscas, né? E prestar bem atenção em questão do sol, né? E do jeito de armar nas árvores. Eu acho que ficou bem claro e bem fácil pra vocês aí. Se você não sabe fazer a isca ainda, tem vídeo aqui que eu já fiz, tá? Vai aparecer aí na parte de cima dos cards. Você pode já estar conferindo como faz essas iscas. E o vídeo de hoje foi esse. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo, galera. Fui! E... 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 Obrigado.